Embaixadora Portugal IH Timor-Leste, abertura evento Festival Cultura Local IH Instituto Católico Formação Professores Marista Baukau. Já foi na abertura Festival Cultura Local Embaixadora Portugal IH Timor-Leste, Manuela Bairro Hateten, Governo Portugal sente orgulho da uma bela visita no Jardireta Identidade Timor-Leste e Município Baukau, e beapresenta-se durante o Instituto Católico Formação Professores Marista. Nhi Hateten, o futuro embaixador Portugal Hacar continua a colaborar com o Instituto Católico Formação Professores Marista Baukau e a Programa Celo. A razão mais geral é de fazer uma visita, não é a primeira vez que venho ao Instituto Marista, como é conhecido, mas é também uma visita para, nesta oportunidade, ver as tradições, ver, conhecer os alunos, os professores, e conhecer as tradições numa manhã que foi muito bonita, muito rica, muito rica de tradições, culinária, dança, até moda, mas realmente foi uma manhã muito bonita e que nos faz pensar que a colaboração com os institutos maristas tem que continuar. A Comissão Organizadora do Festival de Cultura Local Mariano dos Santos afirma, atividade festival ne, no dar extra ato promover cultura timor-leste nian, hodir ato do mundo internacional, no uso atividade nemos ato hamete no desenvolver de aclutando, estudante neabilidade, no mentalidade nebedia e refuturo. A Comissão Organizadora do Festival de Cultura Local Mariano dos Santos afirma-leste nian, comunicação, colaboração, turma-leste, ajuda-leste, guia-leste, guia-leste. Estudante Marista Bocão, Benjamin Corbafo, contente, Tambabele participa e reivente o Festival Cultura Local, o de Ratu do Talento NB Iha não aprendemos cultura com esse município selo. O evento nega que suporta o embaixador Portugal e o Instituto Camões o uso montante dolar americano Rio Lima o de realiza atividade dança cultura competição tem produto local no se realizamos atividade formação liã portuguesa saúde reprodutiva no se luta evento nega participa máximo o seu estudante no docente Instituto Católico Formação Professores Marista Bocão no ter plano se termina e a fulano setembro de Nangue o seu Bocão Pedro de Almeida vai RTTL A tu reta informação factuais não atuais que te halua inscreva-se e a canal RTTL a dehan botão notificação o comentário na fahe tuta na mídia social o nosso였습니다 e até amanhã a